A disciplina da economia do turismo é uma disciplina que analisa o fenómeno do turismo no mundo e também o fenómeno do turismo em Portugal, tem um mecanismo de avaliação que consiste sobretudo no teste e depois num projeto turístico. O setor do turismo é o setor, conjuntamente com o setor da saúde, que mais tem crescido nos últimos anos, em termos dos mercados internacionais. É evidente que este período do Covid é um período em que, com as limitações à mobilidade de pessoas, a economia do turismo está a sofrer muito, mas no caso português são 20% das exportações. Certamente o turismo irá regressar e está associado a dois fenómenos. Por um lado, as pessoas cada vez viajam mais e, por outro lado, o facto de haver setores de pessoas idosas, reformadas, séniores, mas com qualidade de vida e que gostam de utilizar esse período de vida para viajar. Portanto, é sobre estes fenómenos que se dedica à economia do turismo. É uma cadeira interessante e aqui fica esta nota e também o prazer, se porventura, escolher esta disciplina.